Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Bom gente, o nosso tema de casa, o nosso tema, que é o tema mais velho do canal, pensamentos dessa pessoa e atitude. Vamos descobrir o que essa pessoa pensa e qual vai ser a atitude dela em relação a você. Pensamentos e atitude dessa pessoa por você. Vamos mentalizar e vamos ver. Vamos ver o pensamento dessa pessoa por você e qual vai ser a atitude dela. Se ela pensou em você, como ela pensa, né gente? Vamos ver o pensamento dessa pessoa em relação a você. Esse é o canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, faça do nosso canal o seu canal. O canal de sucesso, o canal de amor, de alegria e o canal de concretizações. Peço que o Universo faça o melhor por cada um que assistir esse vídeo. Gratidão total ao Universo por vocês estarem aqui, tá bom? Lembrando a vocês, consultas particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá pessoal? Olha, deixa no comentário, deixem no comentário o país que você está falando, a cidade, o estado e a cidade, o bairro, o seu nome. Quem mais compartilhar os nossos vídeos, quem mais comentar, no final do mês vai concorrer ao sorteio de uma super consulta, tá bom, gente? Então deixe seus comentários, coloque eu quero participar, que eu vou anotar o nome de todo mundo. E quem mais compartilhar, quem mais interagir, até o final do mês vai concorrer a uma super consulta, tá bom? Vou dar início para que o nosso vídeo não fique comprido. Afastei a opção 3, afastei a opção 2, vamos na opção número 1, a pedrinha verde. Vamos ver o que essa pessoa pensou de você, se ela está pensando em você, qual vai ser a atitude dela. Atenção, vamos ver. Gente, se essa pessoa pensou em você, vamos ver aqui para quem escolheu o montinho número 1. Se a pessoa pensou em você, é claro que pensou e você sabe disso, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem dúvidas sobre a relação de vocês, provavelmente para muitos aqui se tratam de triângulo amoroso, mas essa pessoa não quer nem saber disso, ela quer a chance de te encontrar para fazer um amor gostoso, tá bom? Eu vejo essa pessoa querendo comemorar com você os momentos, tá, gente? Se a pessoa tem sentimentos por você, tem. Tem tesão? Tem. Tem desejo? Tem. A pessoa tem tudo por você, é incrível. Essa pessoa quer se comunicar com você, e ela tem uma forte atração. Só que essa pessoa também tem medo, gente. Tem medo porque ela está começando a sentir amor, tá? Ela quer tomar iniciativa, tem muito desejo sexual, só que ela vai dar uma parada aí. Por quê, gente? Porque ela não sabe. Ela está achando que ela está remando a vida dela de forma errada. Ela está achando que ela está se envolvendo muito com você, tá? Essa pessoa aqui é para quem está se envolvendo, tá? Essa pessoa está pensando muito em você, e ela quer dar uma freada porque acha que você não vai se separar. Aqui, ó, a ideia dela é ter um início, ter uma estabilidade com você, tá? E te propor algum tipo de união séria. Aqui, eu vejo que essa pessoa, às vezes, fica com o coração partido, porque acha que você não vai assumir ela, não vai se separar para ficar com ela, tá bom? Então, o desejo dessa pessoa é ter sucesso, estabilidade com você, ter uma transformação. É o que ela mais quer. Só que aí ela trava. Por que ela trava? Porque ela vê que você não está fazendo nada, entendeu? E ela tem muito medo do que você possa fazer para poder resolver essa situação. Para quem não é triângulo, gente, essa pessoa tem sentimento por você, gosta de você, só que você tem dúvida se essa pessoa quer realmente ficar com você ou não. porque ela vem, fica com você um pouquinho, depois vai e desaparece, não dá notícias. Ela aparece quando quer, né? É isso. É isso que eu vejo aqui. Mas pensou em você sim, vai tomar um tipo de atitude. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer feitiço, qualquer trabalho. Gente, opção 2, a Pedrinha Preta. Deixe no comentário se você quer live no canal. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje, e como pensou, e qual vai ser a atitude dela. Canal Enigma do Oriente. Pessoal, se a pessoa pensou em você, se a pessoa pensa em você sim, uma pessoa que está com ferida no coração, se a pessoa quer superar o desafio, e ela não está bem, está sofrendo. O momento dela é de sofrência. Não sei porquê, vamos descobrir juntinhos aqui. Ela está sofrendo. Agora eu já sei. Ela está sofrendo porque está afastada pela mente, por você. Ela tem sentimentos, mas se afastou. Por algum motivo ela preferiu se afastar. Ela está distante de você, só que ela não consegue esquecer o passado com você. Ela lembra muito de você. E para que essa pessoa, eu vejo que essa pessoa vai fazer algum tipo de viagem, tá? Ela vai fazer algum tipo de viagem para poder te ver. Ela está afastada de você mesmo, mas eu vejo que a vontade dela é de reparar as coisas, porque tem desejo, tem amor aqui, gente. Eu vejo que vocês podem, para muitas pessoas, podem até ver um recomeço entre vocês. Vai demorar um pouquinho. Mas eu vejo um momento favorável para você colher um amor com essa pessoa aí. Essa pessoa pensa em você dessa maneira. Ou seja, ela pensa em... Como eu posso falar? Em consertar as coisas, tá? Ela pensa em montar uma estrutura para que vocês possam ser felizes novamente. Para muitos aqui já teve realmente alguma coisa, tá? Como ela vai agir? Como eu falei para você, essa pessoa é uma pessoa que está com dúvida, está se encontrando arrependida, tá? É uma pessoa que está vivendo um momento de angústia, um momento de arrependimento, tá bom? Essa pessoa aqui é uma pessoa que está afastada de você mesmo, virou as costas, ela terminou um ciclo com você, está arrependida e ela quer uma renovação. Por quê? Descobriu que te ama. Como eu sempre falo, gente, depois que perde, que a pessoa acorda. E eu vejo ela se movimentando para consertar isso aqui com você, gente. Ela vai passar esse momento aí de nostalgia, de medo, de brigar com ela mesma, com esse conflito que ela está com ela mesma e vem atrás de você. Só que ela vai vir diferente, tá? Ela vai vir com muita vontade de fazer amor com você, ela vai vir mais amorosa, ela vai vir diferente. Ela vai vir, vai ser aquela pessoa que você sempre quis que ela fosse. Entendeu? Lembrando, para você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa, ela vai sim tomar uma decisão para ficar com você. É uma amizade que está virando alguma coisa a mais. E essa pessoa tem medo, sim, de te magoar, de não enrolar nada tão sério e você querer alguma coisa séria, tá? Mas essa pessoa também vai te dar uma oportunidade logo, logo. Foi assim que ela pensou em você. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Consultas particulares? WhatsApp é o 2199-703-7548. Presta atenção. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá, pessoal? E tem como provar, hein, gente? São muitos clientes aí satisfeitos. Graças aos guias, graças ao meu pai Oxalá, graças ao Beuzebua. Opção 3, a pedrinha marrom, gente. Como essa pessoa pensou em mim? Ela pensou em mim? Não pensou? Como ela vai agir? Canal Enigma do Oriente. Meus amigos, minhas amigas, o que vocês fizeram com essa pessoa, gente? Essa pessoa pensou em você, sim, triste, sofrendo, está se sentindo sozinha, abandonada. Sem você, ela fica perdida, tá carente, tá afastada, tá se sentindo isolada, tá com remorso, tá bom ou para, gente? Essa pessoa tá sem chão. Alguma coisa que você fez deixou essa pessoa sem chão. Essa pessoa pensa em você com tristeza, com arrependimento, pensa em você com amor, ela quer curar o coração dela e ela quer vivenciar um relacionamento, ela quer vivenciar bons momentos com você. E ela está tentando ter um autocontrole emocional para poder resolver qualquer problema que tenha aparecido entre vocês. Essa pessoa vai se comunicar com você, ela te vigia, ela vai te procurar, ela vai evitar brigas e ela vai vir um doce, totalmente um anjo, para tentar te agradar de alguma forma. Eu vejo que essa pessoa está estudando para poder te oferecer o melhor. Eu vejo ela se dedicando e ela superando os obstáculos para tentar, sim, um início, um reinício com você. Aqui é reinício, tá, gente? Eu vejo que essa pessoa aqui vai agir, vai se comunicar, tem uma atração por você legal, mas ela vai vir no racional, vai falar com você sem muito mimimi, vai falar sério, vai ser honesta, vai ser verdadeira, porque ela tem muita paixão, tem muito desejo. Para você que é solteiro ou solteira, essa pessoa é uma pessoa que ela vai, sim, te dar uma oportunidade, porque acredita nos seus sentimentos. Ela está sofrendo por alguma questão, mas vai te dar uma oportunidade. Não vai ser tão amorosa, mas ela vai vir devagarzinho, porque alguém machucou o coração dela. Mas logo, logo, vocês vão ter um relacionamento sério e duradouro. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão ao universo. Gratidão a todos vocês. Que cada um, cada um que está vendo esse vídeo, tenha prosperidade amorosa e financeira. Fui. Gratidão. 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 Obrigado.